Cidadãos de Pachim, saúde-vos de um modo muito especial neste dia, com todo o meu esplendor e todo o meu calor que quero aqui transmitir. Vivemos um tempo novo, onde enfrentamos uma pandemia causada por um inimigo invisível e mortívole. Por isso, os meus pensamentos vão para quem está a sofrer os efeitos desta maleta, os doentes, os familiares, os excluídos, os esfondeados e todos os que se esforçam para atenuar e levar o bálsamo a estas feridas sociais. Vivemos confinados, mas é imperioso que não esqueçamos as datas de maior significado e torna-se imprescindível que as comemoremos. Desejo e espero que se encontrem bem. Este ano, por indicação das autoridades de desanudo, não poderemos fazer da forma habitual com uma sessão solene e a recepção dos nossos convidados, a quem saudamos e a quem cumprimentamos, nem podemos fazer as festividades associadas. Tivemos outro sim que encontrar formas alternativas de o fazer. E é por isso, e por este motivo, que chego a vós através desta vida. Mexicenses, esta é uma terra de poetas, de escritores, de gente iluminada, a conchigo dos primeiros navegadores que aqui desembarcaram e daqui partiram para darem novos mundos ao mundo. Por isso, as minhas primeiras palavras são para saudar este povo extraordinário pela passagem de mais um aniversário do nosso município. Povo que aqui vive e se ocupa nas suas mais variadas profissões, que ao longo dos séculos tem sabido trazer até à modernidade este pedaço de terra esculpindo a paisagem com as suas próprias mãos, sem nunca desistirem, ganhando o sustento de cada dia e Deus sabe quantas vezes com sangue, suor e lágrimas. São autênticos irós de trabalho, na montanha agreste, que entre a rocha dura que lavrou a terra para lançar do pão na semente, como muito bem versa, ordelas da xera, ou toda a letra do hino da nossa região autónoma. Em segundo lugar, saudar quem teve de partir da sua terra, da sua zona de conforto, para enfrentar o futuro incerto em outras paragens, qual a da bastouro em águas corcelosas e que a todos encurtia medo, mas que se fizeram à vida para ganhar o pão que era escasso na sua terra amada. Desejar-lhes as maiores felicidades e prosperidades, dizer-lhes o quanto os apreciamos por levar em nome os usos e os costumes da nossa terra para esse mundo além, e a dignificam com a sua labuta e honradez. Em terceiro lugar, saudar todos os homens enviados, agraciados com votos de congratulação e de louvor na nossa Assembleia, pelos seus numerosos efeitos que a todos engrandece, e a quem damos o recito de destaque e o devido reconhecimento. E, por fim, recordar de igual modo, neste dia e com interna saudade, os funcionários da nossa individualidade e todos aqueles a quem prestámos a nossa última homenagem e a cujas famílias manifestámos o nosso voto de pesar. Hoje é um dia especial de festa de comemoração para todos os machineses. O 8 de maio foi um dia escolhido com o seu significado histórico para a antiga Capitania de Mexico, pois corresponde ao momento da carta de doação da Capitania do Ivan do Henrique de Listão Vaz da Cheira, em 1440, vindo a sagrar-se como primeira Capitania a nível mundial e marca de um dos momentos mais relevantes da história da expansão portuguesa. Acertámos o passo com a história e demos a idade certa ao nosso município. Caros concidadãos, apesar de estarmos confinados, a democracia não está suspensa e as instituições continuam a funcionar. Quero dizer-vos que podem continuar a contar connosco, autoridades municipais, e quando tudo acabar, quero convidar-vos a estarmos connosco a quando das Assembleias Municipais venham, porque a casa é a vossa. Informem-se e participem. Só assim teremos mais e melhor democracia local. Se queremos ganhar o futuro, é necessário criticar a política e os políticos devem apostar nos mais bem preparados, nos mais capazes e atrair os jovens. E é necessário encontrar formas de comunicar com a geração milénios ou milenares e inverter o desinteresse pela política, apontada em vários estudos, como investimento proporcional ou interesse pelas redes sociais. E vem-me à memória o pensamento da madame de Lezor, que diz que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Em todos os segmentos da atividade humana, o segredo está em ascender e levar-se, para que tudo à nossa volta ascenda e se cresce. Quero aqui agradecer aos membros da nossa Assembleia Municipal, aos funcionários camarados. Agradecimento aos senhores presidentes da junta, que nos proporcionaram as condições de trabalho nas suas freguesias. Um agradecimento especial também ao senhor presidente da Câmara e à sua variação, com quem temos um entendimento, reivindicação constante, o que permitiu alcançar as conquistas a muito almejadas e aos poucos conseguidas. Quero terminar dizendo-vos, no final, qual ave fénix renascida, que moraremos com o devido entusiasmo, o nascer de uma nova aurora, para um mundo mais justo e mais fraterno. Estou certo. Desejo a todos os mexiquenses, onde quer que se encontrem, neste dia, as maiores felicidades e peço-me, por favor, que se cuidem. Vamos todos ficar bem. Muito obrigado. Obrigado.